Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje gente eu vou falar um pouquinho sobre como engrossar o cabelo, isso mesmo, engrossar os fios do seu cabelo. Sabemos que com o passar do tempo, depois de muitas químicas, coloração e descoloração, o cabelo vai, o fio vai perdendo a massa, né? E vai afinando e muitas meninas se incomodam bastante, né? Inclusive eu e por isso que eu trouxe aqui cinco dicas que vai te ajudar, porque é o que eu fiz, né? Vou deixar passando aqui pra vocês como meu cabelo estava, né? Há um mês, mais ou menos, e como que meu cabelo está agora com as pontas bem mais encorpadas e eu vou falar pra vocês qual produtos que você pode estar usando e algumas dicas, então fica até o final do vídeo, que tá bem bacana, eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Então vamos começar o vídeo de hoje. O cabelo pode ser naturalmente fino, né? Ou até pode afinar com o tempo, seja por processamentos químicos ou por processos de envelhecimento capilar mesmo. Isso porque o uso de produtos químicos e alteração do próprio organismo pode mudar sim a estrutura da fibra capilar. E como engrossar o cabelo fino e ralo rapidamente? O melhor tratamento para engrossar o cabelo fino e ralo vai depender do seu próprio fio. Se for identificado perda de massa capilar, por exemplo, que é responsável por dar forma e a densidade do fio, pode ser indicado um tratamento com proteínas. Seu cabelo é saudável, mas naturalmente mais fino, tem truques aí com shampoo seco, que pode dar também um resultado satisfatório e a impressão de cabelos mais grossos. Primeira dica que eu dou pra vocês que quer deixar as pontas mais encorpadas é fazer uma reconstrução capilar. Para encorpar o cabelo, procure fazer a cada 15 dias ou a cada 10 dias uma reconstrução. Esse tratamento pode ajudar a repor a massa perdida aí nos teus fios, principalmente aqueles que foram muito danificados por procedimentos químicos. E é por isso que eu usei aqui produtos com aminoácidos cabelos na sua formulação. Esse componente é responsável por tornar o fio capilar mais grosso e forte, que ajuda aí na reposição da massa. A primeira máscara que eu vou indicar pra vocês foi que me ajudou bastante a ter esse encorpamento dos meus fios, é o da Haskell, tá? Encorpa cabelo. Ela me ajudou bastante porque, gente, ela é para cabelos ralos e finos, tá? E ela tem uns ingredientes muito bons, que é o ácido hialurônico e pisales que vai, sim, repor a massa dos teus fios, ó. Se vocês verem, já tá bem no finalzinho. Então, eu usei bastante essa máscara e que foi que me ajudou aí a também encorpar os meus fios, já que eu passei por muitos procedimentos químicos. A minha queridinha aqui, tá? Do momento, essa aqui, ó. Cauterização dos fios. Na sua formula, ela é rica em amino 10 effects, com 10 tipos de ácido diferente. Então, ela ajuda bastante na reconstrução dos teus fios. E essa tá sendo a queridinha da vez aqui. Gente, eu tenho aqui a resenha do kit completo, tá bom? Então, se você não conferiu, vou deixar aqui na descrição pra você ver o que tem na formulação e como usar o passo a passo. A segunda dica que eu vou compartilhar com vocês é investir na hidratação dos teus fios. A hidratação é responsável por repor a água que os seus cabelos perderam ao longo do tempo. E faz com que os seus cabelos fiquem mais saudáveis, brilhosos e cheios visualmente, né? Por isso que, uma vez por semana, invista também numa hidratação. E a que eu vou indicar pra vocês é da Cavalo Forte, da Haskell também, que é uma hidratação incrível e também ajuda no crescimento capilar. Ela dá força, brilho e crescimento, tá bom? Ela tem biotina, panthenol e a queratina. Então, eu uso também como hidratação. E, gente, ela é incrível. Eu amo bastante. Tem um cheirinho maravilhoso. A consistência dela também é muito boa e ajuda bastante na hidratação. Outra também que eu tô usando, gente, é da Salon Line Bomba Crescimento, que ajuda também no meu processo de crescimento capilar. Como eu disse pra vocês, eu estou querendo também crescer minhas madeixas. Então, se você gosta também de dicas de crescimento capilar, já se inscreva aqui e ativa o sininho, porque eu vou trazer muitas dicas pra vocês também. Então, essa também me ajuda bastante. Ela tem biotina, whey protein, vitamina A, óleo de rícino e depantenol. O depantenol, gente, é incrível pra trazer água pros teus fios. Então, se você quer investir numa máscara de hidratação, invista em uma que tem depantenol, tá bom? Mais uma dica incrível pra você trazer mais encorpamentos dos fios é fazer uma umectação. Que tal fazer uma umectação noturna aí? Pode deixar seus cabelos mais volumosos também, tá bom? A umectação noturna serve pra aquelas cabelos que tem mais dificuldade pra absorver o óleo, tá bom? Se você tem um cabelo natural, você pode fazer um pré-poo aí como uma umectação, né? Usando óleos essenciais vegetais. E com certeza vai já dar um resultado incrível. Mas se você tem cabelos quimicamente tratados, é legal fazer uma umectação notura. Então, você faz o teste aí e vê o que mais adapta para os teus fios no seu cronograma capilar. Uma vez por semana, você pode estar fazendo essa umectação. Alguns óleos vegetais podem hidratar, fortalecer os fios como o óleo de argã, o óleo de coco, o óleo de mecadâmia. E também o óleo de rícino, como todo mundo já conhece, né? Além de dar brilho, os nutrientes também têm ingredientes naturais capazes de encorpar os teus fios. E também deixar o cabelo muito mais cheio. Então, essa dica é incrível. Faz aí, depois você volta aqui e escreve nos comentários se resolveu para você, tá bom? Gente, eu vou convidar vocês agora para poder se inscrever aqui no canal. Para ajudar esse canal a crescer. Estamos aí com 20 mil inscritos. Queremos atingir 50 mil inscritos. Então, bora ajudar esse canal a crescer. Então, já se inscreva, ativa o sininho das notificações. E, claro, deixa no comentário aqui, tá bom? A dica que eu dou para vocês também, que foi o que me ajudou bastante. É parar de usar chapinhas e modeladores de cabelo, gente. Aqueles que faz cachos, né? Que traz muita... Que é uma fonte de calor muito forte para os teus fios. E acaba, assim, danificando bastante. E deixando eles mais ralo, cada vez mais fino. Então, se você faz uma progressiva, gente. Não tem a necessidade de ficar utilizando a chapinha toda semana. Então, tira essa parte de fonte de calor excessivamente. Que, com certeza, você vai trazer mais encorpamento para os teus fios. E é o que está me ajudando a deixar meus cabelos mais volumosos. Deixar um cabelo mais encorpado. E a chapinha tira toda a hidratação dos teus fios. Por exemplo, se você faz no cronograma capilar uma hidratação. E depois, usa fontes de calor excessiva. A mesma coisa que você não ter feito. Porque tira toda a hidratação dos teus fios. Então, essa dica é bem bacana também. Sem falar que a chapinha e outras fontes de calor excessiva. Traz, sim, a quebra capilar. Os teus fios ficam muito quebrados. Fracos. E acabam ocasionando afinamento. E você vê que seu cabelo não está preenchidinho, né? Traz aquelas falhas que a gente não gosta. Então, essa dica é primordial se você quer um cabelo mais encorpado. Toda vez que você for usar uma fonte de calor. Por exemplo, o secador. Eu sou fã do secador porque não é aquela fonte de calor que fica cozinhando o seu cabelo. Então, eu sempre passo, né? Um levin com proteção térmica. Por enquanto, gente, eu estou utilizando esse daqui, ó. Que é também do Caterização dos Lises, da Eudora. Ele é muito bom. Tem um cheiro maravilhoso. E ele tem termoativo. Então, ajuda bastante a proteger os teus fios. Ou se você quer optar por um mais baratinho. Usa o da Salon Line também. Que eu gosto bastante. Ele já está quase acabando. Porque eu utilizei bastante. Então, esse é para quem quer investir, né? Em um produto um pouquinho mais caro. Com mais qualidade, digamos assim, né? Com mais ingredientes. Que vai ajudar no encorpamento. Ou se você quer utilizar um baratinho mesmo, né? Esse daqui é bem bacana. Eu utilizei e eu gosto. Além de proteger, esse aqui também, da Eudora. Vai ajudar. Porque também tem os aminoácidos, né? Tem proteína também hidrolisada. Então, também ajuda no tratamento do encorpamento dos teus fios. Agora, uma coisa que eu vou dizer para vocês. Que muitas meninas, às vezes, não gostam de fazer. Mas, se o seu cabelo é fino e tem pouco volume. O ideal é dar preferência em cortes mais curtos. Ou seja, tirar aquelas pontinhas, né? E deixar crescer, né gente? Se você quer fazer o projeto Rapunzel. É essencial também, para poder ter aquelas pontas encorpadas. Tirar aquelas pontas fininhas. Meu cabelo estava dessa maneira. E eu optei, não pelo tamanho, mas sim pelo volume. Então, para vocês verem, minhas pontas estão muito mais cheinhas. E faz parte do processo também, né gente? Já os cabelos mais longos, costumam ficar mais pesados. O que faz com que eles percam o volume. E fica um cabelo muito minguado. E aí, escreva nos comentários aqui. Se você já faz alguma dessas dicas, tá? Escreva aqui também, se você quer compartilhar alguma dica para as meninas também. Não se esqueça de inscrever no canal. Toda semana, estou aqui postando dicas. Crescimento capilar, tratamento, cronograma capilar. Então, não esquece de se inscrever. E claro, sempre estou indicando produtos. Que vai ajudar a deixar seus cabelos muito mais saudáveis. Ah, não esquece também de me seguir nas minhas outras redes sociais. Como o Instagram e o TikTok, que lá eu dou dicas todos os dias, tá bom? Então, vou deixar os links todos aqui na descrição. Tanto de produtos, quanto a resenha também da máscara, tá bom? Então, se inscreva, deixa seu like para esse vídeo alcançar outras meninas que estão precisando ter o cabelo mais encorpado. E um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!